Conforme já noticiado aqui no TV Foco, a atriz Maria Ribeiro lançou o livro Tudo, o que eu queria dizer, mas só consegui escrevendo, onde fez alguns desabafos, dentre eles, sobre a impressão errada, que tinha de Eliane Giardini 2 pontos e eu achava que você me odiava, escreveu ela num dos capítulos, Mas após experiência fracassada na Record, Eli Johnson dá a volta por cima e retorna a Globo. Muito feliz, bastante simpática, a intérprete de Nádia, de outro lado do paraíso, resolveu respondê-la, depois que a autora dividiu com seus seguidores no Instagram o mesmo desabafo Eu amei o que me disse escrevendo. Me emocionei muito. Somos uma família antes de tudo Você é uma grande escritora Maria. Parabéns, disse Eliane Giardini nos comentários Maria respondeu Melhor família Maria contou em seu INST AGRAM, porque a veterana virou assunto no seu livro De todas as cartas do meu livro novo, talvez a mais importante, no sentido de dizer uma coisa que eu jamais teria conseguido falar ao vivo Seja é a NDRSC cedilha da Eliane Giardini Guardei por muitos anos essa declaração de amor. Ele fez um bem imenso escrever para Eliane Às vezes me perguntam para quem eu escrevo. Acho que escrevo para mim, mas, no fundo, sempre quero ser lida, exibida que sou Para quem não sabe, Eliane e Maria já foram casadas com o ator Paulo Betty no passado Para quem não sabe, essa coisa é uma questão que eu escrevo em Blazer E a nossa vez, não é uma questão que eu esqueço E aí Eu E aí E aí .